Bom rapaziada, uma nova addon de animes lançou, então hoje nós vamos jogar e ensinar os inscritos a jogarem e ao mesmo tempo ficar forte pra tirar o pvp. Bom, eu sei que vocês dois estão prontos, porque eu só chamei cada profissional hoje, menos o Zoro, né? Porque pô, isso aqui não tem x, é o Zoro, é o Zoro. E aí mano, de boa? Eu tava de boa até ver esse skin, cara. Vai se perdendo o mapa, mano. É, infelizmente, né mano? E você, Gabislau? Ah, o Gabislau tá aí, pronto aí, pra apanhar pra mim que nem no Guerra. Mas aí, bom, tem essa Star Blocks, que é pra ver tipo, o que você vai ser, tá ligado? Bom, eu peguei DNA de... Mano, eu peguei DNA de Senju, véi. O que vocês pegaram? Mano, não veio nada. Não veio nada? Ah, você pegou. Não, não peguei não, vamos pegar mais, vamos pegar mais essa Star, vamos pegar 10. Beleza, vai, vai. Bom rapaziada, todo mundo recebeu 10, e por que eu falei pra pegar 10? Porque se você pegou aqui, é a sua sorte, tá ligado? Você vai ter pra sempre. Então, bom, eu não quero ser um Senju, eu acho que vocês não iam crescer. O que vocês pegaram, tá? Eu peguei um ataque interessante. Tá, mas qual que é o melhor? Cara, eu não sei qual que é o melhor. Primeira vez que eu tô jogando essa arma, eu só peguei coisa de Naruto, cara. Eu queria pegar... Ó, eu só peguei coisa de Naruto. Peguei agora um de Nanatsu. Boa, eu peguei dois de Nanatsu. GG. Cara, eu vou rushar acho que no Atsutsuki, no Demônio ou no Deusa. Bom, tem vários modos. Meu Deus. Só pra falar pra você... Que os modos são todos craftáveis com S e Cosmo. O Cosmo você consegue derrotando esses mobs. Então, é isso, tá ligado? Bom, sorte aí pra vocês. Eu já tô abrindo minhas luck. E essa luck tá com a textura zoada porque eu não arrumei ainda. Porque o Mine atualizou. E toda vez que o Mine atualiza, eu tenho que arrumar a textura da luck. Pra quem não sabe, essa é a minha luck block. Eu tenho preguiça de, às vezes, arrumar a textura dela, né? Mas não tem problema, não. Tá. Cara, se eu te falar que eu já tive muito azar aqui abrindo minhas luck, cara. Mano, eu também tô tendo muito azar. Cara, eu acho que ultimamente, mano, as pessoas pegaram raiva de tanta sorte que eu tinha nas luck blocks que eu não tenho mais sorte. Tipo, faz muitos dias, faz muitos vídeos, faz guerras que eu não tenho mais sorte. Tá horrível vir pra mim, tipo, sorte na luck block, tá ligado? Meu Deus. Ah, tá. Agora veio sorte. Agora eu voei. Não. Calma. Tá ruim dos artrópodes. Eficiência. Mano. Tá, eu vou falar pra vocês. Eu realmente não tenho sorte com essa luck block, cara. Cara, eu também tô com muita zé, mano. Não, GG não, véi. Meu Deus do céu, cara. Não, pra nós é GG mesmo, mano. Ai, meu Deus do céu, Edom. Ai, meu Deus, Edom. E Edom. Ai, Edom. Mano, essa Edom é muito boa, na moral, véi. Você tá dando, mano, por favor. Beleza, vamos lá. Ó, só pra falar pra vocês, tá? O tempo tá valendo a partir de agora. A gente tem 10 minutos e é isso, mano. E eu acho que eu não... Ah. Caraca. Bloco de sorte. Agora que eu fui por... Caraca. Nossa. Ó, a sombra tem 300 de vida, mano. Não sabia que essa... Essa aqui é a luck block, mano. Eu achei que era o negócio da Edom, mano. Não, falei a luck. Eu não arrumei a textura ainda, não. É, não vou morrer, não. Pronto, só ficar batendo aqui. Cara, espero que também se eu derrotar uma sombra, eu já faço o meu modo inicial, tá ligado? Porque tá realmente muito difícil, cara. A sombra é 300 de HP, véi. É todas as sombras que tem 300 de HP ou é só algumas? Mano, eu acho que é todas, véi. Não sei, mano. Nossa. Vamos ver. Bom, ela dropou quantos? Ah, dropou 7 poeiras cósmicas. O bom é que eu tô com a minha pilhagenzinha aqui, velho. Cara, eu acho que... Sabe qual é o ruim? Você tem pilhagem? Ah, eu tenho, mano. E ajuda muito? Bom, não sei, velho. Eu consegui fazer 5 cosmo aqui, matando uma sombra só. Cosmo? É. O cosmo é normal. É o quê? E a banda? Eu peguei a piada depois de um tempo. E aqueles que roubam meu negócio aí? Eu nunca vi, mano. É, então eu acabei falecendo. Eu nunca vi. Cara, sabe qual eu acho que é o ruim? Ah. Que desse cosmo, a gente vai ter... Dessa poeira, a gente vai ter que fazer o cosmo e do cosmo evoluir pro outro, né? Então, mano. Nossa. A sombra, ela fica aí pelo mapa. Caraca, essa Adam é muito difícil de se jogar, velho. É, é um pouco difícil mesmo, mano. Nossa. Caraca. Ô, vamos pegar aí, então, pelo menos oito... Não, vou chorar mesmo. Vamos pegar pelo menos oito cosmo aí pra gente fazer nosso modo inicial, velho. Não, 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 não. Não, só o modo inicial, mano. Que cara chato, velho. Só o modo inicial, mano. Por favor, cara. Dessa vez eu vou deixar, mano. Beleza. Cara, vamos ver se tem aqui... Ah, tem... Uh... Nossa. Ah, não, não, não. É muito difícil fazer essa Adam. Meu Deus, eu não... Mano, eu não esperava. Que Adam difícil. Deixa eu ver. Eu vou guardar aqui no meu chefe. Ah, dois mandamentos. Deixa eu ver. Dois mandamentos. Vamos fazer esses dois mandamentos aqui. Meu Jesus, tenho que fazer dois moda assault. Nossa, mano. Aqui é bem difícil, mano. Vamos ver. A moda assault precisa de marca V3. Divindade Supre... Meu Jesus amado, mano. Eu acho que eu vou pôr o Tsutsuki mesmo, hein. Tô rushando em Beco Grande. Ah, mas depois o primeiro modo... Ah, eu também, velho. Depois o primeiro modo é GG, ó. Porque... Já dá força 4. Pô, mas o vendedor aqui também... Ah, você tá maluco, ô... Mano. Ô, o vendedor. Que isso? O vendedor é mais rápido que o meu móvel. Que isso? Cara, ele tá muito bravo, mano. Mano. Muito puto. Não, ó... Caraca, o cara que fez essa lado aqui, ele fez pra hardcore. Não é possível não, cara. Calma. Você tá bravo? Meu Deus. Mano, é muito difícil jogar ela no survival, cara. Aqui pra tua. O vendedor é o vendedor, é isso aí. Mano, eu tô me dando bem aqui, tá? Caraca, aqui é um monte difícil. Você tá me dando bem? Só pra falar pra vocês. Passou 4 minutos e a gente não fez nada. Caraca, mano. Compensa muito matar o vendedor, velho. Então, por isso que eu tô derrotando só o vendedor. É 11, né? E bota muito, e bota muito nisso, mano. Cara, você compensa muito, velho. Sabe qual é o ruim? Eu não tenho uma pilhagenzinha, mano. Eu peguei. Eu não tenho uma pilhagenzinha. Pô, mano. Nenhuma pilhagenzinha. Vou ver se até essa de ouro aqui, pelo menos, tem pilhagem. Julga mil, Jesus amado. Cara, então, essa daqui eu tô no veneno, tá ligado? O veneno gamer? Nele mesmo, mano. Porque, pô... Tá tensa aqui, mano. O vendedor é mais rápido do que o meu modo, mano. Calma. Tá, tem que fazer... Quanto é 9... 9 vezes... 8? 9 vezes 9, 81. Cara, pra você fazer um modo, você precisa de 81 poeiras cósmicas. Entendeu? Nossa, isso é mais de um pack de poeira cósmica. É você fazer um modo. É que você não tem pilhagem, mano. Sim. Ô, ninguém quer fazer uma troca aí, mano. Uma pilhagem aí, pô. Ô, Gabi, faz a poeira com ele, mano. Não, só tem uma pilhagem mais. Deixa eu ver. Nossa, velho. Não, eu faço. Vai, eu faço. Nem que seja uma de pedra aqui, cara. É de ouro. Eu tô chorando aqui, mano. Literalmente. Eu troco por um DNA de demônio de Deus. Você escolhe qual é o que eu quero. Não, eu vou te dar de graça. É que eu tô muito forte. Você vai me dar... Caraca. Então, você tá, tipo, tão forte que você pode dar item assim pros outros. Sim. Ah, muito obrigado, Tentivo, cara. Eu gosto muito da sua gentileza. Não irei reclamar. Ok. Onde você tá? Eu tô no spawn. Eu tô... Então, ultimamente eu não saio do spawn, porque eu sempre me perco. Então, eu falei, bom, se eu ficar no spawn, não vamos perder. Então, não sai mais do spawn. E essa agora é a minha lei da vida, tá ligado? O miserável é um gênio! Cara, com pilhagem é muito fácil de upaneçado, mano. É, deve ser muito fácil mesmo, né, mano? Porque, pô, pra mim aqui tá... Tá muito difícil, mano. Eu não tive sorte. Eu não peguei pilhagem, não peguei maçã, não peguei nada. Cara, na real, acho que eu vou ruxar no... Puts, é que o Rei Demônio é muito difícil de fazer, tá ligado? Mas acho que eu vou ruxar no... É que eu não queria ruxar no mesmo que você. Tô no spawn. Acho que eu vou ruxar no tirro, então, velho. Já vou automaticamente... Não, não ruxa no Rei Demônio. Tá, puts. Eu não vou ruxar no Rei Demônio, não. Deusa também é muito difícil, né? É, mas é difícil, beleza. Beleza, então. Você tá fazendo a deusa? Já fiz um pouco. Calma, é que da deusa... O ruim da deusa é que você vai precisar de todas as graças, mano. É, das fadas. Eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. E aí? E aí? É isso aqui que você quer, né? Tô. Mano, eu não quero essa porcaria, não quero essa porcaria. De porcaria, cara. Cara, eu acho que eu cheguei na última versão do meu modo, velho. Mano, eu vou pra o tirro, então. Pra nós não ficar igual, tá ligado? Beleza, eu tô no Biakugan Dourado 4. Nossa, eu tô indo pra o tirro. Mas a crafty em tempo é minha. Beleza. O cara só tomou aqui a crafty em tempo de mim. O cara só tomou... Ô, e o pior, sabe qual o pior? O tirro é demorado e é muito ruim o modo. Acho que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Rapaziada, passou dois minutinhos aqui e eu entendi o porquê eles falaram que tá fácil jogar essa Adam. Se liga, eu tô aqui com o Sharingan ainda, mas ó... Calma. Ah, eu não consegui derrotar com a pilhagem. Mas eu vou mostrar pra vocês. Se liga o efeito da pilhagem aqui nessa Adam, cara. Tipo, é surreal, mano. Ó, calma. Calma aí. Se liga. Olha isso. Tipo, a pilhagem é surreal nessa Adam. É surreal. Olha a minha inventária agora, com pilhagem. Tipo, é surreal. Eu peguei 46, galera. Um bicho só deu 46 com pilhagem. Por isso vocês estão falando que o negócio tá fácil. Os caras falando que tá fácil. É, né? Os caras tá fácil, tá fácil, mano. Onde isso daqui tá fácil, mano? Mas a pilhagem, ó o que me deu, velho. Nossa, agora eu entendi muito vocês, cara. Bom, terminei um dos meus modos. Vou rushar agora pro outro e... Mec. GG, eu vou começar. Tô craftando aqui agora os meus, porque tá acabando o tempo, né? Então, bom. Nossa Senhora. Beleza, Sharingan 2. Vamos ver como faz o Sharingan 3. Nossa Senhora, mano. Esse modozinho melhor que eu tava aqui, velho. Uh, o do Sasuke. Beleza, fiz aqui o do Sasuke. Tá, e pra eu fazer isso daqui? Ah, sérião. Eu ia precisar do negócio que eu mandei pro Tenchi, você acredita, Tenchi? Você já tá com ele? DNA sem Ju? Mano, não vou te tirar. Você não vai me dar? Não. Eu não sei. Sério? Sério. Tá bom. O Gabislou deve ter, mano. Fala pra ele aí. O Gabislou tem o DNA sem Ju, mano. Mano, eu tenho, velho. Ô, Ram, quer fazer a boa, não? Mano, eu vou fazer a boa. Vem, cadê você? Cadê você? Tô aqui, tô aqui, ó. Tô aqui no esfalto, no esfalto. Eu nunca saí do esfalto, mano. Ah, tô voltando aí. Tô voltando aí. Nossa, mano. É muito de jifilhagem. Só pra falar pra vocês, tá? Pra o VP ficar um em um minutinho e meio, mano. Putz, mano. Bom, meu modo aqui tá de boa. É sério. Tão aí. Eita, mano. Ô, ô, ô. Eu padroei coisas erradas aqui. Aí, valeu, Gabislou. Caramba, você tem mais um Jiu-Tiha? Eu vou precisar só de mais um Jiu-Tiha. Caramba, Jiu-Tiha eu não tenho, mano. Isso que eu quero. Jiu-Tiha eu não tenho. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Tem-Tiha e tem, né? Tem-Tiha e tem-Tiha e tem-Tiha. É, eu tenho. Eu te dou por um demônio. Você não quer fazer o rei demônio? Mano, eu não preciso disso, velho. Jiu-Tiha eu não é deusa. Eu já tenho tudo que eu preciso fazer já. E você, Gabislou? Você tem aí? Mano, cara. Hum, mas não tenho, não tenho, não tenho. Tem-Tiha, pelo amor de Deus. É, eu vou chegar, vou chegar pra te dar. Eu pensei que eu teria, mas eu não tenho, velho. É o Jiu-Tiha, né? É o Jiu-Tiha, só um Jiu-Tiha, cara. Você quer fazer o que? Rine-Sharingan? O Rine-Sharingan Supremo. Ah, tá. Tô chegando. Só precisa chamar o Enderchat. Tem o Enderchat aí? Enderchat tem dois, meu inventário. Eu te arrumo um. Coloca aí no chão aí. Você tá vendo que eu sou parceiro? Ó, tô te dando a parada. Eu vou, só preciso do Enderchat pra te dar a parada. Não preciso pra mais nada. Tá aqui, ó. Cadê você no spawn? Eu tô aqui no spawn com o Gobislo. Eu tô no spawn. Olha aqui. Eu também tô no spawn. Aqui, ó. Cadê. Nossa, ó o carinha vindo de Deus. Você tá de Enderchat Suprema. Tá, poxa, doidão. É, sabe, é muito fácil de empilhar, né, mano. Você pegou agora. Tá. É, eu peguei. Faltando quatro minutos. Valeu. Tá isso aqui também, que eu não vou usar mais. Ah, eu já tinha de utiliza te falar, Cê. Ah, tá. Beleza, GG. Tava no meu inventário, mano. Você acredita? Tá valendo? Não, não, ainda não. Calma aí, só arruma o meu inventário. Tava no meu inventário, mano. Você acredita? Nossa. Acredito. Tá bom, só fiz eu perder meu tempo, mas não tem problema não, Teste. Obrigado, mano. Pera aí. Meu tempo. GG. Terminei meu modo. Eu terminei seu modo? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu vou fazer o meu agora. Toma, tá? Calma aí. Eu preciso desse. Que esse vira esse. Que agora vai virar esse daqui. Que agora eu faço isso. Pronto. Pra fazer, falta o quê? Ô, na moral, essa Edo é muito da hora, mano. Tem sim, você mete louco, tem sim. Beleza, eu tô terminando de fazer aqui. GG. Pronto. Nice. Tá, eu fiz o meu modo, tropa. Cara, eu tô pronto também, mano. Só não sei se meu modo é tão forte assim. Na real, eu não fiz o meu modo. Eu tô craftando o meu último modo. Tá, eu espero, eu espero, eu espero. Não, pode ir pro repetitivo, né? Não, pode fazer aí o seu modo. Tem problema, não. Terminou? Calma aí, que eu tô terminando de fazer o meu último, né, mano? Mas eu posso matar o Gabislau já, né? Ah, se você quiser lá lutar com ele, pô, e vai lá. Isso, meu amigo. Você pode até lutar comigo, se você quiser, mas... Deixa eu pegar aqui meus capes. Calma. Nossa, os caras tão muito bonados. Os caras hoje não vêm pra brincadeira, velho. Mano, você bobeu, você teve azar, velho. Hoje os caras não vêm pra brincadeira, velho. De verdade mesmo. Hoje os caras não tão de meme. Calma, 16 aqui. Na verdade é que eu nunca estou de meme. Cara, tá faltando o quê? Meu Deus. Pronto, fiz o meu modo. GG, moleque. Nossa, só fulano. O modo de vocês deve ser muito mais forte que o meu. Ô, o Gabislau tocou com o... Eita, mano, o modo quebra, velho. O modo quebra. O modo quebra? Bom, o meu quebrou, pelo menos. Ih, azar, hein? O meu não, hein? Cadê você, TG? Mano, eu tô em alguma parte da Edom, mano. Cadê? Tá, tô no spawn. Tá no spawn? Eu tô chegando. Eu tô no spawn, não. Falei quando ia sair do spawn? Mano, é que agora eu me perdi do spawn. Sério? Mas o Gabislau tava perto do spawn, então eu devo estar perto. Ah, achei. Achei. Tô vendo você. Achei. Deixa eu comer uma capa aqui, né? Você já tá comendo capa aí? Nossa, o modo dura muito pouco. Deixa eu ver. Vamos. Vamos. Deixa eu matar o Gabislau mais uma vez, né? Só pra ir mais perto. Que isso, meu querido. Nossa senhora. Olha o modo do Tenchi. Nossa senhora. Meu Deus. Ai. Ai. Mano, se eu ganhar vai ser muita mentira. Nossa, que mentira. Você ficou quanto de vida? Quatro corações. Quanto de ataque você tem? Quanto de ataque você tem? Mano, calma aí. Ai, meu Deus do céu. Que modo é esse, meu Deus do céu? Escanoro! Eu deu um ultimate. Nossa, deixa eu ver. Quanto de ataque você tem? Mano, eu tenho... 13. Ah, mais do que eu. E de vida? 100. É muito mais. Eu tenho 40, mano. Mas sabe qual é a capa? Fita? Ah. Eu não ia perder pra você nunca. A vitória já tava definida quando eu peguei... Olha o outro handicap que eu tinha. Eu tinha isso aqui. Eu tinha isso aqui. Nossa, é muito. É, você teve sorte. Não, você teve sorte. E eu ainda tinha isso aqui, ó. Que isso? Como é por cima? É o rei demônio? Viado, tu roubou. Eita, calma. Mano, tu roubou. Não é possível, mano. Não, não. Mano, não é possível. Mano, vem aqui na Crafts Tango. Por favor, Tenshi. Vem aqui na Crafts Tango. Não, não. Vem aqui na Crafts Tango. Por favor, mano. Pra fazer o rei demônio, você ia precisar sabe de quanto? Peraí, peraí. Eu já vou ver. Eu já vou ver. Eu sei quanto que eu preciso, mas... Você precisa de 4 DNA. 4 DNA de demônio, certo? Sim. Pra fazer a Deidade Suprema, você precisa de 5 DNA de deusa, certo? Sim, a minha Lucky Block veio certo. 9, o total de 9 DNA. Sim. Você tinha 10 Lucky Blocks. Então, você tá falando que das 10 Lucky Blocks, veio 5 de deus e 4 de demônio e o outro foi nada a ver. É, é. Exatamente isso. Você teve a questão, a questão... Não, é sério, é sério, é sério, é sério, é sério. A questão, a questão, é que o Gabi Slow me droppou. Ele me droppou. Você droppou o quê pra ele, Gabi Slow? Eu droppei? Ele me droppou os 3 de Uchiha lá. Entendeu? Ele roubou. Ele roubou. E daí... Não, ele roubou muito. Então, ó, vou fazer assim. Rapaziada, vocês que estão assistindo o vídeo aí, vocês comentam se o Tenshi roubou ou não. Porque, ó, cada um recebeu 10 Lucky Blocks. Pra ele fazer esses modos, ele tinha que ter 5 DNA de deusa e 4 DNA de demônio. Coisa. De 10, ele tinha que ter 9 DNA só de Nanatsu. E não veio nenhum Fada, não veio, tipo, nenhum Uchiha não, como você me deu de Uchiha também. É o que eu falei, o que eu falei. O Gabi Slow me droppou. Ah, não droppou nada. Então, ó, vamos fazer assim. Os inscritos que vão comentar aí, então, o que eles acharam. Tá, ó, tem uma coisa só que eu quero falar. Antes de, sei lá, encerrar o vídeo, não sei. Enfim, o que acontece? Eu acho que você tá chorando assim pra mim por conta que você não se divertiu nessa Edom. Mas uma hora você vai se divertir, mano. Não, tá bom, tá bom, Tenshi. Ô, falando nisso, Tenshi, você que é o ganhador, calma, antes de encerrar o vídeo, vamos entrar no GM aqui e vamos mostrar os modos. Beleza, lembra? Ô, tem muito modo lindo, mano. Tem muito, tipo, muito, muito, muito modo lindo. O legal que eu gostei dessa Edom é que ela realmente é muito bonita. Como tem modos do Tanjiro aqui, como você pode estar vendo. Tem Nanatsu no Taizai. Tem o T1 Ultimate. Nossa, tem até o Hine Sharingan. Tem Suzano, Sukuna Rikona. Nossa, tem muito modo. O do Meliodas vai ser o melhor. Tem muito modo, velho. Você acha que o do Meliodas é o mais forte? Eu acho que é. Ele só dá oito. O Hine Sharingan. Nossa, o Hine Sharingan. Ó. Tá pudo. O Hine Sharingan é muito ruim. É, ele é ruimzinho mesmo. Tem um Ultimate, dá 14. Deu um Ultimate. É o quê? Quando eu consegui craftar ele, não deu muito bom, mano. Tem um Ultimate, dá 14. Sukuna Rikona, dá 14. Kurama, dá 5. Quanto dá o Rei Demônio? O Rei Demônio aqui? Mas o Rei Arthur deve ser mais forte. Deixa eu ver o Rei Arthur. Não, não é, não é. Só sério. 14 de ataque e 120 de vida. Mano, você não... É mesmo, você tá muito forte, né? Caraca, é... O Rei Demônio é mais forte do que o teu Ultimate. Também acho, até porque o Meliodas derrotou o Scanner, tá ligado? Tem o Chaos? Tem. O Chaos é... Não, então o Chaos é mais forte. É mais forte em dano. O Chaos é mais forte em dano, mas tem menos vida. É, mas o Chaos é 16, mano. Putz, é. Realmente, galera. Bom, o Saron tá lindo, o Saron tá da hora. E é isso. O download tá aí na descrição, se vocês comentam se você tem que roubou ou não. E aí 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 E aí